Fala pessoal, bem-vindos ao canal Enigma do Oriente, eu sou Igor Silva Deixe o seu like, ative o sininho, se inscreva no canal para você ver os vídeos novos O nosso tema hoje é Recado do Pai Ogum para você O que o Ogum quer te falar, pessoal? Opção 1, o baralhinho marrom Opção 2, o baralhinho roxo Opção 3, o baralhinho azul Opção 4, o baralhinho branco Mentaliza o baralhinho que mais te chamar a atenção Se conecte Lembrando a vocês da nossa promoção, onde eu respondo 5 perguntas Por um valor simbólico, a resposta é via gravação de áudio Pelo WhatsApp WhatsApp é o 2199-703-7548 Fazemos e desfazemos qualquer tipo de magia Especialidade na área amorosa Jogamos búzios, tarô e também baralho cigano Você está no canal Enigma do Oriente Fizeram a sua escolha? Se não fez, dê uma pausa no vídeo, tá bom? Eu vou dar início Para quem escolheu o montinho número 1 O baralhinho marrom Qual o recado do Pai Ogum para a sua vida? Mentaliza aí a sua realidade E vamos ver qual o recado do Pai Ogum para a sua vida Lembrando a vocês que fazemos e desfazemos qualquer tipo de trabalho também Recado do Pai Ogum para a sua vida Deixe o seu nome no sexto de orações aqui para o Pai Ogum, tá? Para que ele possa realmente vencer as demandas para você Para quem escolheu a opção 1 de Pai Ogum aqui, o baralhinho marrom Qual o recado do Pai Ogum para você? Na sua vida amorosa eu vejo uma transformação Eu vejo um crescimento Você vivenciando romance com alguém que você quer viver Uma pessoa que você já conhece Uma pessoa que você gosta Por quê? Você está fazendo algum tipo de adoçamento Algum tipo de trabalho Algum tipo de oração Que está mexendo sim com essa pessoa E logo, logo você vai ter êxito Essa pessoa volta para a sua vida Uma pessoa que você gosta Não consegue ficar sem ela Está demorando um pouquinho Mas essa pessoa volta para os seus caminhos Essa pessoa aqui está preste a terminar uma relação Para voltar para os seus caminhos Uma pessoa que você gosta Que você está fazendo algum tipo De orações ou afirmações para ela voltar E assim será feito Assim essa pessoa volta Outra situação aqui Para quem está desempregado O lado espiritual Os guias estão trabalhando Algum fala para você Que você logo estará trabalhando Você vai sair dessa situação difícil Sua vida financeira vai prosperar Notícias chegando de trabalho Está demorado sim Mas vai chegar e vai desenrolar os seus caminhos Aqui fala que você é uma pessoa muito invejada Pare de falar da sua vida Para que as coisas possam acontecer Mas vem sim um emprego para você Vejo pessoas te ajudando a conseguir Ou até mesmo a espiritualidade Que está te ajudando Não demora Agora já está na hora de você ter O que é seu por merecimento Terceira situação aqui Preste bem atenção O lado espiritual O seu protetor O seu guardião Trazendo para você Um novo amor Um novo amor Para tirar você De uma situação Onde você se está se envolvendo Com uma pessoa que não te quer Com uma pessoa que tem outra Por isso o lado espiritual Entende que isso não é para você Estar trazendo uma nova pessoa Para os seus caminhos E não demora Tá bom? Eu vejo aqui Prosperidade amorosa nos seus caminhos Salve meu querido Pai Ogum Patacori meu Pai Ogum Se não combinou com a sua realidade Faça uma consulta com a sua energia Nosso WhatsApp é o 21997037548 Participe da promoção Onde eu respondo 5 perguntas Por um valor simbólico Resposta via gravação de áudio Pelo WhatsApp Opção 2 O baralhinho roxo O recado do nosso querido Pai Ogum Para a sua vida Mentaliza a sua vida E vamos ver Qual a recado do Pai Ogum Ô Ogum Ih meu Pai Então pessoal Para você que escolheu aqui É a opção Do baralhinho roxo A opção do nosso querido Pai Ogum Entende-se bem O que vai ser falado aqui Pai Ogum fala Através do Senhor Tranca Rua São Tranca Rua Abrindo os seus caminhos Tá Abrindo os seus caminhos Trazendo para você Um relacionamento Só que é um relacionamento novo Uma novidade nos seus caminhos Uma pessoa que você vai conhecer Essa pessoa vai te desejar Como nunca desejou ninguém Você vai até ficar assustada Ou assustado São Tranca Rua Abrindo os seus caminhos Você realmente Saindo de uma situação difícil Você tendo sorte Iniciando um relacionamento Tá Um relacionamento Com muito êxito Com muita prosperidade Um relacionamento Que será Chave de inveja Para muitas pessoas Tá O Senhor Tranca Rua Trabalhando para isso Abrindo os seus caminhos Você que está fazendo orações Está fazendo rezas Está achando que Deus Não está te ouvindo Deus está te ouvindo sim E está abrindo os seus caminhos Uma nova etapa Começando na sua vida E trazendo a sorte Uma outra situação Seu Tranca Rua fala Para quem está passando Por dificuldades financeiras É momentânea Está vindo novidade A espiritualidade Está trabalhando a seu favor Tenha fé Inhansan Trazendo para você Um novo trabalho Uma nova oportunidade Aonde você vai ganhar dinheiro Um novo ciclo acontecendo Sorte chegando nos seus caminhos Através da espiritualidade Veja bem Aqui fala Tá Para você não ser uma pessoa orgulhosa Não fique com orgulho Para não pedir ajuda dos outros Peça ajuda Sim Aceite ajuda Tenha a humildade A espiritualidade Cuidando de você E você conseguindo sim Um trabalho Você superando seus obstáculos As coisas melhorando financeiramente E você se equilibrando Tá bom A estabilidade chegando para você Terceira opção Terceira opção aqui Seu Tranca Rua fala Cuidado com feitiços Cuidado com simpatias Que você não saiba fazer Vejo pessoas manipulando aqui Energias espirituais Abrindo portais E não sabendo fechar Com isso a sua vida se exilando Tá Faça o que você sabe Não faça o que você não conhece Que isso pode te trazer problemas Eu vejo pessoas aqui Eu vejo pessoas aqui sofrendo Com magias Porque fizeram coisas erradas E não sabem fechar um portal Não sabem o que estão fazendo Com certeza E com isso está deixando a sua vida Cada vez mais para baixo Aqui fala Faça o simples O que é o simples gente? Acenda uma velhinha Para o São José da Guarda É uma velhinha branca Com copo com água Três colherzinhas de açúcar Reza um Pai Nosso Uma Ave Maria Com fé Para você se equilibrar Não faça coisas Que você não domina Recado dado Meu Pai Ogum Essa foi a opção número dois Lembrando a vocês Não combinou com a sua realidade Faça uma consulta Com a sua energia Nosso WhatsApp É o 2199 703 7548 Fazemos e desfazemos qualquer tipo de magia Especialidade na área amorosa Participe da nossa promoção Onde eu respondo cinco perguntinhas Por um valor simbólico Resposta via gravação de áudio Pelo WhatsApp Opção três Pai Ogum Recado do Pai Ogum Mentaliza aí a sua situação por favor Você está no canal Enigma do Oriente Eu sou Igor Silva Vamos lá pessoal Que escolheu a opção três Do nosso querido Pai Ogum Qual o recado da espiritualidade para você? Pai Ogum traz o recado Uma pessoa que você ama Já te vigia Ela procura saber de você Essa pessoa é uma pessoa Que saiu da sua vida No momento que agiu Sem pensar muito Só que ela volta a bater na tua porta Vêm encontros entre vocês A pessoa não te tira na cabeça E você vai ter uma estabilidade com ela Mas por quê? Porque você está fazendo magia Orações, rezas O espiritual fazendo essa pessoa Sentir cada vez mais saudade de você E essa pessoa vindo para os seus caminhos Sim Uma pessoa que chutou a porta Vai bater na sua porta Não tira você da mente Vai vir encontros com a estabilidade Segundo ponto é que Pai Ogum fala para você Olhe para o lado Você que está solteira ou solteiro Uma pessoa que está gostando de você Está interessada em você Fica te observando E você nem nota Você nem percebe Porque você está muito focado Em uma única situação Pai Ogum fala Tem pessoas te olhando Te desejando Querendo ter momentos com você Querendo te conquistar E você nem é aí Porque sua mente está em uma outra situação Pai Ogum fala aqui Vai vir instabilidade Vai vir segurança na sua vida Saiba olhar em volta Entendeu E aqui fala para você Pedir o melhor Para você Que os guias sabem O que é o melhor Às vezes o que você está querendo Tanto não é o melhor A espiritualidade te manda Te avisar isso Porém Vai ser dado para você O que você assim quiser Tá Pai Ogum mandou o recado Muito forte isso Não combinou com a sua realidade Você já sabe Compartilhe esse vídeo Marque seus amigos E participe da nossa promoção WhatsApp Ao 2199 703 7548 Recado do Pai Ogum Por baralhinho branco Vamos ver qual é o recado do Pai Ogum Você está no canal Enigma do Oriente Eu sou Igor Silva Gratidão a todos vocês Por mais um dia Qual o recado do Pai Ogum aqui Para quem escolheu o montinho número 4 Presta atenção O recado é sério Você que escolheu o montinho número 4 Do nosso querido Pai Ogum aqui As coisas não estão dando certo para você Você está passando uma situação muito difícil Porque você está sendo magiada Ou magiado Confirmado Maria Padilha através de Pai Ogum Fala Botaram muita dificuldade nos seus caminhos Estão fechando seus caminhos Pessoas com inveja de você Estão realmente botando uma energia Para que você não consiga as suas coisas Por isso que você não sai da energia do quase Todo o seu Quando está quase acontecendo Acaba Por quê? Muita inveja Você fala demais Mas confia demais nas pessoas E tem gente sim fazendo magia Foi uma pessoa que saiu da sua vida Que fez alguma coisa para você Pai Ogum aqui Fala com muita clareza Que para você sair dessa situação Você tem que buscar algum tipo de ajuda Porque você aqui está sendo magiado Não tem nem muito o que falar Sua vida e seu dinheiro não rende Você não consegue amor Você realmente briga Discute do nada As coisas acontecem com você Tem pessoas aqui até que se acidentam Assim do nada Eu vejo aqui que falta ânimo para você Muitas vezes você não tem ânimo de fazer nada Está com a energia que está carregando o mundo nas costas E aqui eu vejo que você não tem um bom relacionamento com algumas pessoas Do nada a pessoa cisma com você E vem dificuldade Vem conflitos Não gosto de fazer esse tipo de tiragem Mas eu não posso ser desonesto Aqui você tem que fazer uma limpeza espiritual Algum trabalho espiritual Procura alguém que possa te ajudar Que possa saber o que está acontecendo Aconselho até a marcar um jogo com a sua energia Não precisa ser comigo Com qualquer pessoa da sua confiança Mas tem que dar uma olhada aqui no que está acontecendo Esse é o canal Enigma do Oriente Gratidão